Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria da Família Zaca e hoje vou preparar uma receita pra vocês que eu gosto demais. É peixe. Quer dizer, quem vê peixe até com muito peixe, né? São alguns, mas esses que eu gosto, eu gosto bastante. Então aqui, olha, vou usar pescada branca, mas quem quiser usar a Sampiter, o peixe que quiser, também tanto faz, tá? É que eu gosto da pescada branca. Aqui tem quatro peixes. Pedaços assim, olha. Que seria o quê? Dois peixes bem cortados pela metade, é isso? Isso, são quatro filézinhos. É, quatro filézinhos. Pronto. E pra essa receita, gente, eu vou usar, olha, eu tenho quatro batatas aqui descascadas, eu vou cortar depois. Tenho tomate sem semente, cortada assim em meia lua. Tenho cebola, uma cebola inteira, cortada em rodelas, olha. Não muito finas e também nem muito grossas, tá? Olha aqui, olha. É isso aqui, ó. Certo? Tenho dente de alho amassado, tenho um limão, tenho pimentões, um de cada cor, cortado assim, olha. Desse tamanho, mas cada um pode cortar do jeito que quiser. Aí vocês olham do jeito que eu vou fazer e vocês vejam que eu acho que tem o jeito que vocês querem cortar. Eu tenho azeitonas, cortadas assim em rodelas, tá? E tenho cheiro verde. Meu cheiro verde tá assim porque ele tava congelado, tá, gente? Eu tô descongelando, pode estar congelado mesmo. Então vamos lá? Vou tirar agora daqui. Vou fazer a primeira parte. Olha, eu vou pegar uma travessa. Primeiro. Vou pegar azeite e vou colocar aqui no fundo, tá? Vou dar uma regada aqui. Pronto. Fez isso. Comecei errado, tá? Vou deixar aqui do lado, olha. Vou cortar a batata primeiro, senão não dá certo, né? Você também, ó. Vou correr a água. Ó, a batata eu vou cortar de assim, ó. Mais ou menos nessa espessura aqui, olha. Tá, ó. Só pra cá que tá ruim, hein? Cola. Vou pegar a minha mesmo. Aqui, ó. Agora eu não sei quantas batatas vão aqui. Eu vou cortar primeiro um tanto. Aí depois eu vejo quanto que foi, tá? Eu tinha quatro lá descascados. E eu acho que isso aqui já vai dar, hein? Vamos colocar primeiro pra ver? Vou tirar o pano. Vou colocar aqui do lado. Olha. Vamos colocar aqui no fundo. Jogou azeite, né? Joguei azeite. Gente, eu acho que hoje eu tô meio pinhal da cabeça, sabia? Vou colocar a cebola primeiro. Desmembra ela assim, ó. E coloca tudo no fundo. Tô no louco, né, bem, hoje? É. Sabe o que que é? Tô com... A cachorra da Carol aqui em casa. Aí eu fico preocupada com ela e não tô fazendo nada direito, né, bem? É isso aí. E já coloca as batatas aqui em cima, ó. Em cima da cebola. Por que que é melhor colocar a cebola primeiro? Porque vai no forno. E a batata costuma queimar se você deixar lá embaixo. Só por isso. Olha, foi uma cebola grande, cortada em rodelas, tá? Colocou a cebola, agora a gente vai colocar as batatas. Acho que vai mais uma batata, né, bem? Pensei que ia dar isso aqui, mas não vai dar, não. É, já que tá aí descascada, já corta. É, a travessa não é tão pequena do jeito que eu achei. Então vamos lá. Cortar mais uma. Cortar mais uma. Agora, quando cortar, se a gente lavar a mão, é que eu lavo a mão toda hora, né? Vamos salpicar um pouquinho de sal aqui nessas batatas. Tô com óculos e não enxergo, hein, bem? Jesus! Ó! Um pouquinho de sal. Não coloca muito não, viu, gente? É melhor sem sal do que com sal, né, bem? É, porque sem sal depois você corrige, né? Isso. Aí vamos pegar mais um pouquinho de azeite, olha. Rega em cima aqui, ó, das batatas. Pronto. Agora vamos pegar o tomate. Vou colocar o tomate aqui. Opa! Tá tudo limpo, gente. Aqui. Deixa eu virar aqui. Já cortei as batatas, né, bem? É isso aí. Colocou os tomates. Ó, a quantidade vocês vão ver aí, ó. Eu tô usando aqui, foi... Até agora foi um tomate, tá? Tem outro aqui. Não vou usar. Eu vou colocar os pimentões. Aqui o pimentão verde. Aqui o pimentão vermelho. Tá vendo, gente? A quantidade vai depender do tamanho do pimentão, né, bem? Isso, do tanto que você quer fazer, né? É, e o tanto que vocês querem colocar. Então, gente, fica... Ai, quanto que vai? Gente, é a gosto, tá? Agora aqui o amarelo. Pronto. Agora, azeitona. Pronto. Isso aqui é pra mim tá bom. Deixa eu lavar a mão de novo. Agora vamos regar aqui de novo, com um pouquinho mais de azeite. Vou pegar um pouquinho de adinomoto. E um pouquinho mais de sal. Pronto, gente. Agora eu vou colocar no forno. Pra ele dar uma leve cozida, né? Pronto. Enquanto tá aqui no forno, vou fazer essa parte pra deixar... O forno tá pré-aquecido, né? Já, tá pré-aquecido. É 190, tá, gente? Agora o filézinho de peixe a gente vai temperar. Eu vou usar sal. Peixe é sensível, então não use muito sal. Vou usar o adinomoto. Vou usar o alho amassado. Acho que um dentinho aqui tá bom. Vou pegar a pápica doce, tá bem? Pode dar uma corzinha também, né? É verdade. O Gerd não gosta de nada anêmico. Agora eu vou usar limão aqui, ó. O limão todo, tá? O limão eu lavei antes, tá, gente? Porque a gente aperta assim, ó. E vou usar também aqui, olha, gente. Um pouquinho de limão pepper, tá? Se vocês gostam de qualquer outro tempero, tempero é sempre a gosto, tá? Agora vamos pôr a mão na massa aqui. Misturar bem. É só se certificar que pegou tempero em todos os lados. Aí vamos deixar aqui marinando, enquanto os pimentões, as batatas lá tá no forno. E a gente volta já, tá? Gente, olha, ficou 30 minutos aqui no forno. Agora eu vou tirar... Ai, quente! E vou colocar aquele peixe que eu deixei marinando. Lembra? Deixa eu deixar aqui, senão eu esqueço. Bota a mão. Ó. Vou pegar agora esse peixe. Vou colocar assim, ó. Agora é rápido, não foi, Nubi? Agora é. É bom que eu tô no maior fome, então. Coloca um pouquinho desse caldinho aqui, ó. 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 Vou pegar o azeite. Vou jogar aqui em cima desse peixe. Agora vamos pegar o papel alumínio. Cobrir. e vamos levar de volta no forno só pra dar uma cozida. Ui, tá quente. Cozida nesse peixe, tá bom? Então vamos lá. 190 ainda tá o forno. Vamos colocar mais um pouquinho de tempo. E voltar pro forno. Quer que eu pegue aí? Não. Obrigada. Daqui a pouco a gente volta, tá, gente? Pronto, gente. Vamos ver como que tá o peixe? Vamos lá. Ficou mais 35 minutos. Vai depender do forno de cada um, tá? Cuidado aí. Nossa senhora. Quente. Pronto. Tá cheiroso e bonito, hein? Tá cheiroso, né? Tá. É isso aqui, gente. Vocês querem ver eu empratar alguma coisa assim? Com um pouquinho de arroz, né, Bem? Isso. Que já é... É a nossa janta. O meu arroz já tá lá pronto. Vamos pegar um prato. Vou colocar um pouquinho de arroz primeiro. Isso aqui só com arroz branco, viu, gente? A turma sempre pergunta o que é bom acompanhar arroz branco. Coloca só um pouquinho, né, Bem? Isso, só pra... Isso, só pra... Vamos mostrar. Só o peixe aí, lambido. Um cheiro verde aqui. E aí, deixa eu pegar uma escumadeira. Pra pegar esse peixe. Será que dá pra pegar com esse aqui, Bem? Dá, sim. Pegar um pouquinho da batata. Olha, que delícia. Dá vontade de comer já, né, Bem? Ué, já emprato e já vão comer. Olha, esqueci de falar pra vocês. Durante essa meia hora que esteve no forno, eu abri, tirei o papel alumínio, tá? Pra dar uma leve tostadinha no peixe. Tá certo? É isso aí. Experimenta aí, já, Bem. Olha aqui, gente. Vai experimentar? Vou. Eu adoro esse peixe. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Nossa, tá até sempre com massa. Tá bom? Nossa. Ficou no ponto o tempero. A batata vai ser difícil de comer, hein? Então, vamos jantar já. Muito quente. Gente, tá muito bom. Tá bom. Gente, o meu ficou muito bom. O de vocês vai ficar melhor ainda. Façam aí, gente. Tá uma delícia. Tá? Mas, antes de ir embora, gente, não se esqueça. De inscrever no canal. De se inscreverem no canal. Dá um like. Ativar o sininho. Compartilhar o vídeo. Tá certo? E é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.